E vamos que vamos ganhando NFTs, mais um vídeo no canal, obrigado por você nos prestigiar, por nos apoiar, hoje mais de 20 NFTs você vai estar mandando para sua carteira gratuitamente, sem taxa de gás, sem pagar nada, sem ter dor de cabeça nenhuma, vai direto para sua carteira e aí vai aumentando a sua coleção todos os dias. Então é mais um Projeto Galaxy, Showtime e Sente que a gente vai estar trazendo hoje, vários NFTs, corre e clama depois da vinheta, eu trago para você. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, trazendo mais um vídeo aí, e nesse vídeo estamos trazendo aí mais de 20 NFTs para você reclamar aí daqui a pouco na sua carteira. São eles, o Projeto da Galaxy, que é esse NFT aqui ó, você está vendo aqui na tela, esse NFT, que a gente vai estar fazendo todo aquele processo para depois clamar ele, também alguns da Sente, alguns da Showtime e até eu finalizar a edição desse vídeo. Se aparecer mais alguns eu insiro direto na descrição do vídeo, mesmo sem falar aqui no canal, aqui no vídeo, tá bom? Você sempre observa na descrição do vídeo que se aparecer mais novidades até eu fechar a edição desse vídeo, eu já insiro direto para você clamar direto também. Tá certo? Então já deixe seu like, já se inscreva no canal se você não é inscrito, se inscreva no nosso Telegram, muitos desses projetos vêm lá do nosso Telegram, vai primeiro para lá, de lá a gente pega e traz para cá, se inscreve lá, nós já estamos aí com quase 200 pessoas, faltava apenas um para completar os 200, é a sua inscrição, com certeza, o seu cadastro para nós completar os 200 aí e continuar crescendo. Tá bom? Obrigado por tudo, deixe seu comentário se você quiser nesse vídeo, esse não é o do sorteio, mas se você quiser comentar, é muito bom, é muito bem-vindo para a gente aqui saber do seu feedback. E já vamos para o vídeo, já vamos para os NFTs, para os projetos e já vamos fazê-los e ganhá-los gratuitamente. Esse primeiro aqui, da Galaxy, vocês lembram que nós estamos então numa saga aí de pegar todos esses selos aqui da Hard Trade? Eles estão fazendo então uma coleção de selos dos países. O primeiro foi de Paris, o segundo lá do Reino Unido e agora um do Japão, Hard Trade Japan Station. Vamos lá, vamos colocar na nossa coleção esse outro aqui, esse NFT da Galaxy aqui. Dia 19 encerra, ou seja, faltam só três dias, então corre que dá tempo para você pegar ainda. O que você tem que fazer? Ele fala aqui que fazer essa gruim, também se juntar a esse Discord deles aqui. Se você já fez os outros NFTs, os outros Ser Drops daqui, você já é cadastrado em quase todos esses aqui. Vamos só confirmar. Primeiro vamos aqui no Discord, você clica aqui no Discord e aceita o convite. Aceitar o convite, ele vai abrir aqui. E a maioria deles nós já somos inscritos. Vamos só esperar ele abrir aqui, olha só. Aqui já está ok, todos os servidores desbloqueados, porque nós já fizemos a verificação quando a gente fez os outros Air Drops. Se você não fez ainda, é aqui, você clica nesse bonequinho. Eu vou clicar aqui, vou tirar aqui a minha verificação, sumiu os servidores. Eu vou clicar, olha só, apareceram os servidores, tá certo? É nesse bonequinho aqui que você desbloqueia. Aí, volta para cá, vamos para a gruim. Aqui a gruim, você pode clicar aqui, ou vou deixar também na descrição do vídeo, se você quiser ir para a descrição do vídeo, tá? Vou deixar tanto o link aqui da gruim como desse Discord. Mas você pode ir aqui dentro e por aqui mesmo. Vamos clicar aqui agora para a gruim. Vamos preencher o formulário. Faltam três dias somente. Corre, ó, muito bonito o NFT, lindo. Corre para você não perder. Vamos, então, já direto aqui para o nosso NFT, ou para a nossa gruim. Dá para ganhar esse NFT. Primeiro, ó, seguir Hard Trade Game no Twitter. Já deu ok, porque a gente já fez o outro da Hard Trade, então já deu ok. Agora, retweetar não, que é um retweet novo. Temos que retweetar aqui esse post. Vamos apenas confirmar aqui o retweet. Retweetar, curtir aqui. E já vamos aqui continuar. Se juntar ao Telegram. Só para confirmar aqui, mas a gente já se juntou a esse Telegram. Não sei se eu já saí dele. Ah, não. Aqui vamos entrar aqui, ó, no Telegram. Entrando no Telegram. Ok. Vamos continuar. Entrar nesse outro Telegram aqui. Vamos abrir aqui. Eu já passei a parte desses Telegram, mas eu fiz uma limpeza no dia desse, eu devo ter saído dele. Vamos se inscrever aqui. Ok. Mais um Telegram. E vamos dar um continue. Se juntar a esse outro Discord, que é o Welcome. Vamos lá. Eu creio que já estamos ok, mas vamos só verificar. Se você está fazendo pela primeira vez, vou mostrar para você aonde você tem que ir para desbloquear esse Discord aqui. Tá? Então, olha só. Estão tudo desbloqueados aqui. O que é aqui? Em Verification. Ele pede para eu clicar, então, aqui, ó, nesse homenzinho correndo. Igual nós fizemos lá no outro. Ó, se eu clicar aqui, vou tirar e vai apagar aqui. Eu clico de novo e ele volta. Eu creio até que seja o mesmo Telegram. Tá bom? Se você for descarro de consciência, vem aqui e vê se está tudo liberado aqui e dá um continue. Por último, a sua... A penúltima, aliás, visitar no YouTube. É só visitar. Você clica aqui, ele vai rodar, vai rodar. E ele já, então, confirmou. Dá um continue. Ele confirmou. E, por último, vou pegar a minha carteira da Binance Smart Chain. Vamos clicar aqui, vamos pegar aqui a minha carteira da BSC. Pegar aqui, então, minha carteira da Smart Chain, copiar aqui o endereço copiado, colar aqui e enviar. Continue. Pronto. Tudo ok, tarefas cumpridas, tudo certinho. Só aguardar aí 24 horas a 48 horas pra voltar na plataforma e clamar o NFT. Tá bom? Voltar lá na Galaxy e clamar o NFT. E os NFTs que você vai ganhar extra que eu vou estar mostrando pra vocês, esses aqui. Olha só. Vou colocar pra cá essa janela. São esses da Scent, ó. 1, esse aqui, 2, muito legal esse aqui, 3, 4, 5, esse aqui, dá 100, esse aqui nós reclamamos, 6, mais esse aqui, 7, 8 e 9. Na verdade eu não clamei, vamos clamar junto, ó. Só collect, pronto, como coletar isso aqui, também, coletar mais esse aqui, coletado, mais esse aqui, coletado, mais esse. Se você não tem conta, bem aqui vai aparecer pra você fazer a sua conta, aqui ó, My Account. Você clica, vai botar seu e-mail, vai um código do seu e-mail, e aí você traz esse código pra cá e pronto. Sua conta está feita. Coletar. E depois de você coletar, você vai aqui em My Account, em NFT, e transfere pra OpenSea. Eu vou, é, é, já mostrar pra você como você faz, coletar, coletar, e coletar. Pronto, todos coletados. Tá, então, você vai clicar aqui, ó, My Account, pra mandar pra OpenSea. Sem taxa de gás. View My Account. E aí, eu vou, é, escolher um aqui que eu não tenho enviado pra OpenSea, vou aqui, do Benning. Olha só, seu NFT tá aqui, vai aparecer aqui, ó, com essas duas setinhas, ó. Transferir para uma carteira externa. Você vai clicar, vai colocar a tua carteira da Polygon, lá da OpenSea, e vai clicar em Transfer. Ele vai transferir pra lá, pra sua OpenSea, tá certo? E aí, você fica com seu NFT, lá na OpenSea, normalmente. E os NFTs da Showtime, vou só deixar o link pra você clamar. Olha esse aqui, da B1C, mais esse outro aqui, esse vídeo aqui, mais esse, mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, mais são, são, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, opa, sete, surprise. Surprise, surprise aqui, oito, nove, dez e onze, NFT da Showtime. Bom, então, só você clamar. Pra clamar, você, você clica aqui, Claim for Free, ele vai pedir pra você conectar a sua carteira da Polygon, você conecta, você assina, e quando der o claim, ele vai direto pra sua carteira, o NFT. Tá certo, então? Mais de vinte NFTs no vídeo, desse vídeo aqui, pra você clamar na sua carteira. Espero que você tenha gostado, espero que você continue nos apoiando e nos assistindo, e convidando outras pessoas pra conhecer o nosso canal, pra também estar aqui junto, tanto aqui no canal, como no Telegram. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho